Pois é, pessoal, que pena que você não é religioso. Esse é um tema, né, que você pode escutar principalmente de uma pessoa que tenta orar na sua vida, ortodoxo, por aí vai. Mas a grande questão, galera, não é aqui dizer que a pessoa que não é religiosa, ela é menos importante, e sim que talvez ela esteja aproveitando menos as oportunidades espirituais no nosso mundo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, ponto final. A revim zelazé, kulam beyahad, todos nós estamos um para o outro, se cancelando um para o outro, estamos um junto com o outro, beyahad, né? Isso é a importância da visão judaica, que nós somos um só, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos na cabeça, todos nós representamos o pé e o corpo inteiro. Mas é importante aproveitar as oportunidades. Não adianta nós ficarmos só na questão teórica que nós partimos de um método espiritual, de um status espiritual parecido, mas não aproveitar o que a Shem nos dá para fazer mitzvot. Verdade, galera, nesse mundo tem muita coisa que chama atenção. Tem muito vídeo no YouTube que é besteira, mas a gente quer assistir só para passar o tempo. Tem muita pegadinha, tem muita coisa engraçadinha, tem a Disney que é o meu sonho ir, tem um monte de coisa que a gente o dia inteiro é o próprio pensar. Legal, mas quando a gente vai focar na espiritualidade? Quando a gente vai aproveitar para passar o máximo de ética, moral e decência para os nossos filhos? Quando que a gente vai mostrar a importância da hierarquia? Que o pai e a mãe podem ser super amigos dos filhos, mas ele não é o coleguinha da esquina. Quando nós vamos colocar isso em prática? E isso está tudo junto dentro da Torá. Uma vida feliz, um conteúdo extremamente intelectual, um encontro pessoal consigo mesmo, o desenvolvimento e o enaltecimento da sua própria cultura. Nós hoje em dia falamos muito das minorias e respeitar as culturas. Por que que às vezes a gente não respeita e não vivencia a nossa? Galera, com Torá e com mitzvot, a gente vai ter uma vida 10 mil vezes mais feliz. Eu sei o que eu estou falando. Até os 17 anos nada é religioso e hoje rabino. Eu tenho exatamente dos extremos polos para poder passar para vocês. A vida com o Torá é a melhor coisa do mundo. Então povo judeu, bora! E Bnei Noor, bora também. É isso aí galera, aproveita para assistir o meu canal mais 350 vídeos. Está aqui o link aqui em cima. Aproveita, tudo de bom e até a próxima.